Bom, a música que eu vou cantar é uma música do nosso companheiro Eduardo Barreto Eduardo é um amigo muito querido, já falei pra vocês, não sei o que ele viu na frente É uma música, é uma música, é uma música, é uma música, é uma música Eu quero ver o som brilhar, minha luz nem sei, eu estou brilhar A porta de mim, a mão brilhar, me dou em cada coração A vida que eu estou criando, eu estou mais maturais Eu sou muito cada vez mais perto de seus ideais Eu quero a paz e a glória, e sou aberto a oferecer A minha mão e a tua mão, eu te ensinando a comunhão Eu quero olhar então, a vida que eu possa A brilhar, me ver os pontos e mar, me dou em cada coração Eu quero saber como posso seguir Eu te dar as pedras de cura 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 E foi ligada no coração A vida continua Vem em formas claridades E os olhos cada vez Nas frentes de Deus liberais E tem que saber como posso receber Retirar as pedras do mundo É bem, é bem, é bem, é bem Seria o que queres que eu faça Na trinta e de manhã Nas águas das transformações Que queres que eu faça O amor que quer Comer as pontas do meu coração Sonhando que possa Parar o mundo a paz E julgará o que é que eu faça Seria o que queres que eu faça Além de me empanhar Mas eu vou dar uma transformação Que queres que eu faça O amor que quer Comer as pontas do meu coração Sonhando que possa Parar o mundo a paz E julgará a opressão Obrigado 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 Obrigado